Hoje eu vou falar de um assunto de extrema importância, então preciso dar sua atenção, e esse assunto sofreu mudanças com a Lei 14.300. Eu estou falando da distribuição dos créditos de energia para quem tem um sistema de energia solar fotovoltaica instalado. Será que essas alterações trazidas pela Lei 14.300 foram boas ou ruins? Então, se você ficou na dúvida, vem comigo que eu vou te explicar exatamente o que mudou quando a gente fala da distribuição dos créditos de energia. Fala meu amigo e minha amiga, como vocês estão? Tudo massa? Antes de começar a falar sobre como ficou a distribuição dos créditos de energia com a Lei 14.300, você precisa entender alguns conceitos muito importantes e que geram confusão, que são eles. A diferença entre crédito de energia, excedente de energia e energia compensada. Beleza? Então vamos lá. Então, a energia compensada é aquela energia que é abatida no mesmo posto tarifário da onde ela foi gerada. Já a diferença positiva entre a energia injetada e a energia consumida é o excedente de energia. Se esse excedente de energia não for utilizado naquele mês, aí sim ele vai ser acumulado no próximo, tornando-se, assim, créditos de energia. Então, claro, esse conceito, eu vou dar um exemplo pra você não ter dúvida. Vamos imaginar que um determinado mês o seu sistema fotovoltaico, lá que você instalou na sua casa, injetou na rede 500 kWh. E nesse mesmo mês, no período da noite, quando o sistema de energia solar não tava funcionando, né, porque não tem sol, obviamente, você consumiu 300 kWh da rede. Então você injetou 500 e consumiu 300 kWh da rede. Ponto. Esses são os dois dados que a gente tem aqui pra você entender. Então vai acontecer a seguinte questão na sua conta de energia. O concessionário vai pegar os 500 kWh do seu sistema fotovoltaico, ele injetou 500 kWh na rede, e vai descontar os 300 kWh que você consumiu da rede. Ou seja, você terá um excedente de energia naquele mês de 500 menos 300, que vai dar 200 kWh. Então veja só, os 200 kWh, eles não foram utilizados no mesmo mês, então eles vão se tornar crédito de energia. E os 300 kWh que a concessionária descontou é chamado, de fato, de energia compensada. Então agora, não resta a dúvida, você já entendeu esses três conceitos. Energia compensada, energia excedente e crédito de energia. Então agora vamos voltar pro tema do nosso vídeo, que é uma peça-chave pra você entender a distribuição dos seus créditos. No cenário anterior à Lei 14.300, quando a gente tinha somente a Resolução Normativa 482, sempre foi possível a distribuição dos créditos de energia para outras unidades consumidoras, desde que essas unidades tivessem a mesma titularidade e fossem atendidas pela mesma concessionária. Então, basicamente, essa possibilidade funciona da seguinte forma. A energia injetada na rede da concessionária, primeiramente, é utilizada para abater o consumo da unidade consumidora onde o sistema está instalado. Isso é uma regra, não tem como mudar. Já as outras unidades consumidoras que estão remotas, que estão aí cadastrados pra ser a beneficiária daquela unidade consumidora onde está sendo gerado no sistema, vão receber a energia excedente em formato de porcentagem, conforme a gente informou lá pra concessionária na hora de fazer o projeto. Ficou confuso? Então deixa que eu vou dar um exemplo. Pense em um sistema fotovoltaico que gera 4.000 kWh de energia ao longo de um mês. Junto a ele, terá a carga da unidade consumidora e, com isso, nós vamos enviar os créditos para outras três unidades consumidoras que vão estar remotas. Nesse projeto, foi determinado que a unidade consumidora 1 vai receber 35% dos créditos, excedentes no caso, né? 45% dos créditos vão pra unidade consumidora 2 e 20% vão para a unidade consumidora 3. Suponha que a carga, junto à geração remota, seja de 1.500 kWh do sistema fotovoltaico, e que essa energia nem vai passar pelo medidor da concessionária. Ou seja, dos 4.000 kWh de energia gerado pelo sistema, sobrará 2.500 kWh pra ser injetado na rede. Ou seja, esses 1.500 kWh foi consumido instantaneamente. Então, dos 4.000 kWh que foi gerado, 2.500 kWh vai sobrar pra eu injetar na rede elétrica. Considere também que, no momento que não tiver geração, por exemplo, durante a noite, a unidade consumidora vai consumir 500 kWh da rede da concessionária. A compensação de energia vai se dar da seguinte forma naquele mês ali. Então, primeiro será feita a compensação da unidade consumidora da onde o sistema está instalado, que é, no caso ali, ó, ela consumiu da rede 500 kWh. Sendo assim, dos 2.500 kWh que eu injetei na rede, sobrará somente 2.000 kWh de energia excedente. Por quê? Eu injetei 2.500 kWh na rede, mas eu consumi 500. Então, de fato, eu vou ter de energia excedente somente 2.000. Posteriormente, vai ocorrer a compensação das outras três contas, assim como a gente já falou aqui. Então, a compensação de energia vai ficar da seguinte forma. Pra unidade consumidora 1, ela vai receber 700 kWh, que é 35% de 2.000. A unidade consumidora 2 vai receber 900 kWh, que é 45% dos 2.000, que é o excedente. Isso a gente determinou no projeto. E a unidade consumidora 3 vai receber 400 kWh, que é 20% da energia excedente. Esse exemplo que eu acabei de dar sempre foi possível e ainda continua sendo. Porém, a Lei 14.300, ela trouxe uma nova possibilidade de distribuição dos créditos de energia, que funciona da seguinte maneira. Os créditos excedentes, primeiramente, devem ser utilizados para abater o faturamento da unidade de consumo junto à geração. Porém, o que vai mudar é como esses créditos serão distribuídos para as demais unidades consumidoras, que nesse caso estão remotas. Agora, você pode definir um grau de prioridade, onde ocorrerá a compensação total de energia na unidade consumidora de maior prioridade, depois de segunda maior prioridade, terceira e assim por diante. E é essa a novidade muito boa, pois quando fazemos a distribuição por porcentagem, pode ocorrer um fato que é o quê? Eu vou acumular muito crédito em uma unidade consumidora e, no caso, vai faltar energia para outra. Se eu errei nessa proporção da porcentagem de quanto eu queria enviar para cada unidade consumidora, pode ser que falte energia em uma e sobre energia na outra. E aí eu vou acabar pagando uma pequena parcela da fatura de energia nessa unidade consumidora que faltou. Então, quando eu faço por prioridade, eu garanto que as contas de energia sempre vão ser abatidas até eu ter crédito suficiente para abater toda a conta de energia. E aí, no caso de faltar crédito, eu vou pagar somente na fatura de energia da unidade consumidora que estava ali em prioridade, em último, na prioridade que eu estabeleci no meu projeto. Então, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro e sair da teoria e ir para a prática. Mas, claro, se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like, porque a gente prepara ele com muito cuidado aqui para você sempre estar afiado na frente do seu cliente. Então, pensa aqui. Vamos voltar para o nosso exemplo. Pensa na mesma usina de geração de 4.000 kWh ao longo do mês. Essa usina vai alimentar uma carga vinculada a ela. Só que agora, outras 4 unidades consumidoras vão estar remotas. A carga junto à geração vai consumir 1.500 kWh por mês, questão da simultaneidade. E depois, ela vai consumir 500 kWh da rede, à noite, por exemplo, quando eu não tenho geração. Então, dessa forma, foi injetado na rede elétrica 2.500 kWh, exatamente como é que é antes. Então, a compensação de energia daquele posto tarifário vai acontecer da seguinte forma. Na UC1, vamos supor que eu coloquei ela como prioridade, primeiro serão compensados 700 kWh. Ora, então, neste caso, eu vou ter uma sobra de 1.300 kWh, porque eu tenho 2.000 kWh de excedente. Então, eu coloquei lá como prioridade. Primeiro, compensa toda a energia da UC1. Então, nesse caso, compensou 700 kWh. Vamos supor que o consumo seja 700 kWh dela, né? Sobrou 1.300 kWh. E eu tinha 1.300 kWh sobrando, vai sobrar 400 kWh para mim, certo? E na unidade consumidora 3, vai ocorrer a compensação dos 400 kWh que sobrou. E se eu tiver uma unidade consumidora 4, eu não tenho compensação nenhuma, porque o meu crédito, de fato, acabou e aí não sobrou nada para ela. No mês seguinte, se o meu sistema fotovoltaico gerar mais energia, e vamos supor que eu tenha aí, de fato, crédito excedente, aí pode ser que a unidade consumidora 4 receba aí alguma compensação. Então, o legal disso é que eu posso estabelecer as prioridades e colocar, de fato, as contas de energia que eu quero que vá compensando primeiro. O que muita gente ainda se pergunta é a questão de eu poder enviar os créditos que já estão acumulados em uma unidade consumidora para outra. Quando o texto da lei 14.300 foi feito, muitos entenderam que isso seria possível, mas esse não foi o entendimento da ANEL. Então, hoje, não é possível você distribuir os créditos que já foi acumulado em uma unidade consumidora, a não ser que, de fato, você encerre aquele contrato, aí você pode distribuir. Mas manter aquele contrato ativo com a concessionária e distribuir esses créditos não é possível. Então, para essa situação, a gente continua na mesma, não teve novidades. Os créditos acumulados ainda não podem ser enviados de uma unidade consumidora para outra. Mas eles podem ser utilizados em até 60 meses, mas sempre na mesma unidade consumidora onde eles foram acumulados. Beleza? E aí, me fala, o que você achou disso? Você já está usando essa compensação por prioridade? A sua concessionária já atualizou o sistema dela? Está permitindo essa forma de compensar a energia? Deixa aqui nos comentários para eu saber como você está trabalhando. E, obviamente, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, porque conteúdos como esse vão estar disponíveis todas as semanas para você. Um forte abraço e te vejo na próxima.